Olá pessoal, boa tarde do Engão aqui dando uma volta no Passaúna, aqui há uns caiaqueiros ali pescando com uma rede batendo uma tarrafa, essa parte aqui toda essa parte do lago que toda apareceu já porque está muito baixo, fico imaginando quantos milhões de metros cúbicos de água ela não está abaixo porque ela está em falta aqui porque é uma área muito grande e ela deve estar uns dois metros abaixo do nível, ali é a antiga olaria dos barjos, conheci muito eles e a ponte está lá, lá naqueles carros é a ponte, então a ponte está por outro lado da ponte ainda tem um bom trecho que era o lago e agora está vazio aqui só uma parte assoreada agora sim começa a ficar mais mais água mesmo né porque até então era só só mato, mato e o rio né o rio por algum lugar ele passa ali no meio dessa área toda aproveitar vou tirar a máscara aqui porque não tem ninguém por perto então é isso gente e esse aqui é o passauna bem abaixo do nível faz um ano já em abril do ano passado eu fiz um um vídeo aqui nessa ali passando ali na ponte dizendo que a gente já estava abaixo e agora tá continua assim é essa essa crise está permanente essa crise hídrica valeu valeu